Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje é dia de montar Lego! Olha só, a gente tá montando esse super Lego aqui, Minecraft. Ele é um Lego de 834 peças, olha só que super legal. A gente já fez o primeiro vídeo que tá aqui embaixo na descrição do canal, eu vou deixar o link ali pra vocês. Que ele é um Lego que ele tem 6 partes, gente. A gente já montou a primeira, esse vai ser o vídeo número 2 da segunda parte, que são esses dois pacotes que estão aqui, ó. E eu vou montar pra vocês agora. Mas antes de eu começar a montar, vocês têm que dar like, clica aqui embaixo na mãozinha, clica no gostei, no joinha, explode de like esse vídeo, tá legal? Vamos montar lá então? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.